Tem participação de amigo do Balanço Geral, mostra a imagem na tela do Balanço e quem tem as informações, conversa comigo, é o meu colega Túlio Amastúlio. O que que é isso, Túlio? Rafael, boa tarde, boa tarde a todos. Olha que loucura, rapaz. O homem que tá na moto, ele tira as mãos do guidão e fica apoiado na traseira da moto com os pés no asfalto. E isso na Rondon Pacheco, Rondon Pacheco, você pode ver aí o asfalto tá molhado. Olha o perigo, se ele desequilibra ali, cai o problema que ia causar o perigo não só pra vida dele, como pros motoristas que passam por ali, né? E, Rafael, quem faz as imagens também se diverte, tá? E depois disso, ele e os amigos saem fazendo gracinha e comemoram. É o fim do mundo, né? E realmente, você falou tudo, viu, Túlio? Falou tudo. Se acontece alguma coisa, se ele se desequilibra, imagine o tamanho da tragédia, pode acontecer um acidente e outra. Essa moto vai parar aonde? Vai com certeza acertar um outro veículo, pode acertar uma pessoa. Gente, que 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 é isso? É inacreditável. Obrigado, Túlio, pelas informações aqui no Balanço.